Oi, oi, galerinha! Sejam bem-vindos aqui pra mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla, do canal Arte Minas da Carla. Vamos lá hoje pra mais um vídeo de rotina de encomenda. Tô aqui, né, com a minha baguncinha. Esses moldes aqui, gente, é pra mim tá fazendo mais coelhinhos, daquele que eu mostrei. Eu tô fazendo eles pra amanhã já, acho que Páscoa, se eu não me engano, é nesse domingo, mas aí amanhã vai ter um almoço, aí em família mesmo, tudo aí, aproveitando, já vou fazer a entrega dos coelhinhos, tá? Aí se tudo der certo, eu mostro pra vocês, tento mostrar pra vocês um pouquinho lá. Aí aqui tá os moldes também da raposinha, pro pequeno príncipe, esse aqui já é do encomenda do pequeno príncipe, pra mim tá colocando no cofrinho. Quando eu montar, eu vou vir mostrar pra vocês também, tá? Agora eu vou dar uma paradinha, porque eu tenho que ir ali em cima na pracinha, ver se eu consigo achar alguma coisa aberta, porque eu tô pra ver se eu consigo comprar alguns chocolates que estão faltando, né, pra mim colocar. nos coelhinhos, colocar nas cestinhas e tudo. Aí eu vou mostrando pra vocês tudo que eu for fazendo por aqui, tá bom? Amores, desculpa esse barulho de fundo aí, de bicho, gritando, passarinho, é porque aqui onde eu moro não tem jeito, gente. Tem muito bichinho aqui, do lado e tudo, e aí ele fica nessa bagunça mesmo. Gente, pensa no desânimo hoje, meu Deus. Jesus amado, é complicado. Esse negócio do vírus, né, gente, que tá aí também, essa situação toda, deixa a gente tão tenso, mas nervoso que já tá. Pensamos aí que esse ano seria um ano melhor, né, mas tá sendo até pior do que o ano que passou, e só Jesus, né, gente. Aqui a situação tá bem complicada, hospitais lotados, gente morrendo, e é só Deus, né? Vamos ver quando tudo isso vai passar. E aí, como que tá aí na cidade de vocês? Como que tá a situação também desse vírus e tudo? Com esse lockdown, né? Não sei como que fala. aí também. Tá complicado, gente, mas enfim, eu vou lá agora na pracinha, ver se eu acho alguma coisa, e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom, meus amores? Meu neném tá aqui, ó. Ei, gente! Aí, é, nós vamos lá agora, meu amor, comprar com o papai, né? Né? E depois eu volto com vocês aí, gente. Então, é, até logo. Uma hora depois... Gente, cheguei aqui na pracinha agora, e tá tudo fechado. Tudo fechado. O que tem aberto aqui, ó, é só a farmácia. Então, não vou conseguir comprar o que eu quero. Aqui, só pra falar com vocês, gente, tá até ruim aqui. Deixa eu virar aqui. Aí, eu tô aqui esperando o meu esposo, que a gente vai ali no supermercado ali rapidinho, e descer pra casa de novo, né? Porque aqui tá tudo fechado. Vou ver se eu consigo fazer o pedido mesmo, pra acabar lá as... Nossa, hoje eu tô meio, meio lenda, viu, gente? Gente, se eu faço o pedido mesmo, pra mim conseguir finalizar a encomenda que eu tô fazendo lá, tá? Graças a Deus que a lista tá aberta, gente. Que aí, a gente vai... A gente vai encontrar qualquer coisa. O papai não chegou ainda, porque ele tá no ônibus. Daqui a pouco ele chega, né? Aí, eu venho aqui mostrar pra vocês mais alguma coisa, assim, se eu conseguir, tá bom, gente? Beijinhos e até daqui a pouco. Tchau! Então, gente, cheguei da pracinha agora, e realmente tá tudo fechado. Lá só tem um supermercado, uma farmácia e uma padaria, e a padaria é aberta. O resto é tudo fechado mesmo. Aí, eu tenho que ver o que eu vou fazer pra... Como eu vou conseguir, né, tirar as impressões, porque eu não tenho impressora aqui. Ai, tá difícil, gente, mas eu vou ver o que eu faço. Aí, eu consegui comprar uma caixa de bombom da Garoto. E um bis. Aí, eu vou fazer as montagens aqui. Tem umas finas ali também, eu vou colocar pra cumprimentar, né? E venho mostrar pra vocês. Duas horas depois... Assim ficou os coelhinhos. Vou fazer a montagem aqui e volto pra mostrar pra vocês certinho. Meus amores, acabei de chegar de lá do almoço, né? Já tá tarde, agora é... Quantas horas? Seis e meia da noite. Nem deu pra gravar lá pra vocês, porque eu cheguei tarde, tava na correria montando umas lembrancinhas aqui, aí nem deu tempo. Aí, eu tô aqui com meus neném, ó. E esse aqui é meu irmãozinho, gente. Meu irmãozinho do meio. O José Lucas. Né, José Lucas? Dá um oi pra cumprir. Fala aí. Eu comecei com o artesanato por causa desse. Eu vou por aqui, ó. Foi pro chá de bebê dele, que eu fui fazer, que eu conto lá. Tem um vídeo aí que eu explico, né? Foi um chá de bebê que eu fiz pra ele aqui. Aí, foi aí que eu criei a paixão pelo artesanato. Então, até hoje, por causa desse. Eu vou por aqui, ó. Ai, ai, me matou. Filho. Releve, gente. É que eu tô aqui jogando. Aí, tem esse neném aqui também, do titia. Fala aí. Aí, eu desci agora lá da casa dele. Aí, eles vêm comigo e também. Ih, esse lingão, pafana. Escolha esse lingão. Então, é isso, gente. Eu só venho aqui pra finalizar o vídeo, tá? Esse vídeo com vocês. Vou soltar, talvez, um segundo. Aí, eu vou iniciar o... Vou iniciar outro com vocês. Continuando com a encomenda do pequeno príncipe que eu tenho que finalizar. Que é pro irmão dessa fofura aqui que eu tô fazendo. Que ele fez um ano e aí a mãe dele vai comemorar e eu tô terminando. Então, é isso, gente. Quem gostou... Se gostaram desse conteúdo, se inscreva no meu canal. Ative o sininho, tá? Deixe seu like pra não perder nada, tá bom? Então, beijinho e até o próximo vídeo. Deixe seu like pra não perder nada, tá bom?